FALTA POUCO MAIS DE UMA SEMANA PARA A NOSSA SELEÇÃO ENTRAR EM CAMPO. SE AINDA NÃO CONHECES O IND-RTP, APRENDA AGORA COM OS BEIRALENCES A LETRA DE UM MUNDIAL SOMOS NÓS. Moemia, vive-se com um fervor aqui o futebol, na aldeia? Sim. Beirais apoia a seleção. A aldeia para, não é? A aldeia para para ver a bola, não é? Nós vamos todos, eu é mais bolas de Berlim, mas futebol também não, a bola também gosta, enfim. E as vossas estavam afinadinhas? Afinadíssimas, eu sei fazer terceiras e quartas e quintas vossas, que é coisa que eu uso, há um ator que depois não sabe. E oitavas acima? Oitavas acima e até 16 e 24 e múltiplos de 8, todos acima. Futebol, futebol, futebol é para nos divertirmos aqui, isto para tudo e estou a cantar, já estou aqui com a escola da seleção. Eu acho que a seleção está cheia de mensagens e é melhor não enche-las mais de ageneirada, não é verdade, têm que se concentrar, eles sabem o que têm que fazer, porque senão chegam cá e levam-no totiço. Eu quero uma só pequena. Bom, tem-me que saber, não é? Temos a letra toda na ponta da linha. Vocês foram testemunhas que isto aqui, a aldeia está ao rubro e penso que, mais uma vez, esta aldeia vive, como todas as aldeias, as cidades e as terras deste país e de uma maneira ainda mais intensa. Hoje, ao contrário do teu cotidiano, estivessem para celebrar lá na funerária. Claro, a funerária também para. Nós queremos preparar e receber a seleção aqui dentro com o maior rigor, portanto temos os cascóis e os chapéus e o hino, tudo bem sabido. Mas achamos que eles não vão estar aqui, eles vão estar no Brasil. Portugal! 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 Há bocadinho deixei-me uma mensagem muito violenta à seleção. Eu quero uma só pequena. Queria retirar isso, não quero deixar uma mensagem de violência, não quero associar a violência ao futebol, queria apenas dizer que há a família deles que se cuida. Eu quero, eu só quero, quero, eu só quero vê-la, portanto tragam-na. Quem é a bola, não é? A taça. A taça, exato. A taça. Estamos lá. Estamos lá. Estamos lá. Estamos lá. Obrigado.